Olá queridos e queridas licantropos, eu fiz meu ranking, eu pretendo fazer mais isso então peço o link para eu fazer isso, vamos para o vídeo, 8 personagens mitológicos que seriam derrotados pelo lobisomem. Pé Grande, o pé grande é descrito como um grande símil que vive nas regiões selvagens e remotas dos Estados Unidos e Canadá. O pé grande características físicas sobre humana, mas não é algo que surpreenderia o lobisomem, pé grande pode ser forte, porém isso não o suficiente para o derrotar, portanto o lobisomem venceria pé grande. Vampiro, vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive, se alimentado da essência vital de criaturas vivas, independentemente de ser um morto vivo ou uma pessoa viva. Esse é um clássico, vampiros são inimigos mortais dos lobisomens na ficção, mas na mitologia o vampiro venceria um lobisomem? Não, porque não tem o é necessário para finalizar a luta, ele poderia usar a prata para matar o lobisomem, mas prata não mata lobisomens, mas sim prata abençoada. E mesmo que reduzisse para apenas prata normal, seria difícil encerrar a luta, por causa da velocidade, então chance de vencer é pequena, mas existe. Minotauro Minotauro O minotauro é figura mitológica idealizada na Grécia antiga que tinha corpo de homem e uma cabeça e cauda de touro. Permeava no imaginário dos povos gregos muitos mitos e o minotauro era um deles. O minotauro seria capaz de vencer o lobisomem? E eu afirmo, não, o minotauro é forte, ele também tem seu machado, mas por que não vencer o lobisomem? É porque para matar um lobisomem amaldiçoado é preciso de prata abençoada, lobisomem é absurdamente forte mesmo para o minotauro, não tem força ou armas necessárias para tirar o lobisomem de combate, por isso, toda vantagem para cima do minotauro. Dragão, dragões ou dragos, são criaturas presentes na mitologia de diversos povos e civilizações. São representados como animais de grandes dimensões, normalmente de aspecto reptiliano, semelhantes a imensos lagartos ou serpentes, podendo conter asas, plumas, poderes mágicos ou hálito de fogo. Mas um dragão venceria um lobisomem? Negativo, vou explicar o porquê do pessoas achariam que dragão venceria um lobisomem, são os, seguintes, dragão solta um fogo e também por causa do seu tamanho e por isso ele venceria, não, para o lobisomem também é gigante, assim eram descritos do mesmo dos gigantes, mas mesmo assim o dragão não venceria, na lenda do lobisomem não existe nenhum tipo arma ou condições que veria se ferir ou morrer por isso, alguma que era dita sobre o matar era prata abençoada na lenda dele, portanto fogo não, faria nada ao lobisomem. Cerberus, Cerbero, na mitologia grega, era um monstruoso cão de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino subterrâneo dos mortos, deixando as almas entrarem, mas jamais saírem e despedaçando os mortais que por lá se aventurassem, o porquê não venceria? O Cerberus pode ser um monstro poderoso, mas não algo que poderia vencer um lobisomem, até, lobisomem é bem mais forte do que nós pensamos, lobisomem poderia matá-lo sem problemas. Hidra, a ida de Lerna, na mitologia grega, era um monstro, filho de tifão e equidna, que habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na argólida, uso que equivaleria a costa a leste da região do Peloponeso. A ida tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente. A ida de poderes regenerativos, essa sim, poderia ter luta, hidra pode regenerar a cabeça e crescer outra no lugar, e como lobisomem poderia vencer a ida? Lobisomem poderia despedaçar a hidra, ela pode até crescer a cabeça perdida, mas não o corpo. Ogro, ogro ou gama criatura mitológica do folclore europeu. Quase sempre, é retratado como um gigante de aparência grotesca e ameaçadora, que se alimenta de carne humana. Possuem um, corpo forte, alguns tem chifras em várias partes do corpo, são fedidos, usam armas primitivas como tacape, clava, ou mesmo um pedaço de pau, se alimentam de carne humana e vivem em cavernas ou pântanos. Por possuir um cérebro pequeno, ogros tendem a ser desastrados, burros e incompetentes, alguns até não possuindo capacidade de raciocínio logico, ou discernimento. Isso os torna criaturas fáceis, de se enganar e devido ao seu tamanho, são seres desajeitados podendo perder para uma criança quando se trata de agilidade. Tudo o que lobisomem precisa para vencer o ogro, além ter força, resistência, velocidade e agilidade. Fênix. A fênix é uma ave mitológica que representa os ciclos da vida, o recomeço e a esperança num futuro melhor. De origem egípcia, o mito está presente em várias culturas, como a grega, romana, árabe e chinesa. Renascia das próprias cinzas. Segundo o mito, quando sentia que ia morrer, a fênix montava um ninho com incenso e outras ervas aromáticas para ser incinerada pelos raios do sol. De suas cinzas, nasceria uma nova ave. Não é imortal, ela só renasce das cinzas, mas ela não morre por causas naturais, mas mesmo como assim ela pode? Essa é muito melhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL